1, 2, 3, 3... Toma, ajuda aqui, ajuda aqui. Me come, Me come. Ó, vou pegar o Jesse. O Jesse, o Jesse! Eu to no P'town, o T'town. Jesse, 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 o BING! DGAMING, DGAMING, DGAMING! O TUM TUM TUM! Vou dar aí, vou dar aí, vou dar aí, vou dar aí. Flash, Flash, Flash. Dá pra pegar ainda? Tá sem Flash. Pegou, 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 pegou. Pega o San Juan, então... DGAMING no Danão! Ó, Zzzzzz. Bó, Mikão! Não dá chase, não dá chase! Tá de boa, tá de boa, sai, sai... Tá bom, eu não estou aqui. Tá de boa, tá de boa. Que que é isso Tóton? Pega essa juada Tóton! Deixa eu redimbi, deixa eu redimbi. Só dá delay que eu dou GG. O Gragas falou... É uma conta! É incrível! Não deixa eles ir no B. Eu preciso de visão. Eu dou visão, eu dou visão. Tô entrando, tô entrando. Precisa lutar com ele, gente. A gente precisa entrar, a gente precisa entrar. Tá, tô entrando, gente, tá. Vamos deixar ele exterminar o bar. Rebota, você rouba. Você rouba ou rebota? Vai, 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 vai! Tá juntado! Tá, tá em boa, tá em boa. Pega, 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 pega! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Mata a 10, mata a 10. Ah, não. Eu queria saber a 10 aí. Ei, moleque! Pega a Sejuani! Pega a Sejuani, então! Vocês são muito escrotas, velho. Porra nenhuma, gritaram pra caralho. Nice! Galerinha! Legal! Legal!